Você está no canal de cortes do Isto Não É Podcast, você quer assistir esse episódio completo? O link tá na descrição e não esquece, se inscreve no canal de cortes, vai lá no canal principal também, se inscreve lá, dá like nos dois vídeos, compartilha e ativa o sininho. Agora, no entanto que depois que eu acordo no hospício, que eu encontro com ela, eu ainda acho que ela tava cometendo um equívoco. Eu queria voltar, eu vou pra cadeia, eu volto da cadeia e eu ainda digo pra alguns amigos, assim, não, é um equívoco, entendeu? O Sobre os Laços da Maldade, ele começa quando? Ele começa comigo acordando no hospício. Então, se fosse um filme, a pessoa pode imaginar que o início do filme é você abrindo o olho no hospício. É, eu não posso dar detalhes, dar o roteiro, mas o livro, ele começa comigo acordando, não sabendo onde tá, amarrado, no... Dopado. Dopado, né? Então eu tô meio grogue, eu vejo uma pessoa pequena do meu lado, que era uma baixinha, que eu falo muito dela, que foi uma das pessoas mais difíceis. Eu passei três anos com medo dessa mulher. Cara. Um metro e meio. Você lembra da fisionomia dela? Ó, filho, eu lembro da fisionomia de todas as pessoas que me torturaram. Eu lembro das roupas que elas usavam. É, poesada, hein, mano? Então, assim, eu levei três anos pra conseguir liberar essa pessoa, porque eu ainda tinha pesadelo com essa mulher chamada Ângela, do hospício onde me colocaram, entendeu? Pelas torturas que ela comandava. Quando você diz torturas, você detalha com certeza com... Sim, cada uma delas. Com... Riqueza de detalhes. Com certeza de detalhes aqui no livro, como que são essas torturas? Que tipo de tortura você sofreu? Essa semana, a internet bombou com um tema que as pessoas sequer sabem o que significa. É gaslighting. Gaslighting. Isso. Gaslighting. Olha a palavra Renault que meteu essa aí? É, em cima do Arthur. Aham. As pessoas pegam qualquer relacionamento que possa parecer tóxico ou abusivo e tacam como gaslighting. Gaslighting não é nada disso. Faça a mínima ideia. Gaslighting é uma reprogramação cerebral que era feita principalmente na Segunda Guerra, onde eles faziam uma lavagem cerebral pra te transformar em outra pessoa. Então você sofreu uma tortura da época da Segunda Guerra. É. Você sofreu essa aí? Eu sofri gaslighting. É, uma reprogramação. No entanto que oito dias depois, eu não oferecia mais ameaça. Eu tava totalmente... Eu não acreditava que eu era Felipe mais, eu era o personagem que tinham inventado. Eu tava cortando bandeirinha de São João, entendeu? Sem risco nenhum, sem questionar, sem nada, por causa dos rituais que eu explico no livro que eu passei. Então assim, não é eu ser grosso com você. Ah, tô sofrendo gaslighting. Não, gente. Pelo amor de Deus. Não romantize as coisas. Nem todo mundo que é mau é psicopata. Entendeu? Ah, fulano não tem sentimento, é um psicopata. Não. Pode ser só um mau caráter. Entendeu? Então pro pessoal entender o seguinte. Isso é muito maluco, porque às vezes as pessoas falam, imagina, ia passar por isso. Como chegou nesse ponto? Vamos imaginar o seguinte. Você é colocado num local, sem ninguém que você conheça por perto. E essas pessoas... Vai, vamos pegar o nome de uma pessoa aqui no chat. Gustavo Brito. Peguei o nome de uma. É, Gustavo Brito é colocado num local. Ninguém que ele conhece tá por perto. E essas pessoas começam a falar pra ele. Você não é o Gustavo. Você foi achado na rua. Teu nome é José. Você tá vivenciando uma ilusão aí, ou você tá criando um delírio de que você chama Gustavo, mas você não é o Gustavo, você é o José. Você foi encontrado na rua e a gente tá aqui cuidando de você. Aí ele fala, não, eu sou o Gustavo. Você não existe. Nunca existiu esse Gustavo. É, só que no início você oferece muita resistência. Exatamente. Então assim, só que não faz só isso. Porque se você pegar alguém e colocar num canto e falar, você não é a pessoa, vai rir da tua cara. É, por um momento. Só que você faz isso no que aconteceu comigo. Em junho, frio, pelado, amarrado numa maca, daquelas de filme de terror, que range, com drogas pesadíssimas, que você não sabe o que é dia e o que é noite. Só injetando, né, você? Só injetando drogas. Com um monte de gente gritando, tacando as coisas, esfregando fezes. Urinando, somado a uma pessoa dizendo isso enquanto você tá acordado, enquanto você tá dormindo. Tá lá, fazendo uma reprogramação. E com uma TV, no máximo, num chiado. É tortura. Você sofre uma reprogramação. Até hoje, o Bruno, o meu Bruno, sofre na minha mão porque se ele ligar o celular ou ver alguma mensagem, algum som e tiver no máximo do volume, que às vezes acontece, e fica estridente, eu travo na hora. Porque é o mesmo, é a mesma frequência, é o mesmo decibel, é a mesma, sabe, tonalidade. Porque eu lembro na hora. E olha que eu faço tratamento há quatro anos.